Uma das grandes confusões em relação ao neuromarketing é, sem dúvida, a sua competição com as pesquisas tradicionais quantitativas e qualitativas. Espero também esclarecer para clientes, agências de propaganda e, principalmente, institutos de pesquisa, como é esta nova dinâmica de pesquisa neurocientífica. Para isto, precisamos ter em mente quatro perguntas mágicas. Por quê? O quê? Quem? E como? Vamos começar com o porquê. Este questionamento representa as pesquisas quantitativas e qualitativas. O máximo que o cliente pode expressar nessas pesquisas é o porquê do seu comportamento. Nesta esfera se encontra o consciente do consumidor, que representa definitivamente, validado pela ciência, entre 5% a 15% das nossas decisões. Enfim, após um questionamento, o voluntário de uma pesquisa justifica a sua opinião de forma consciente. Bom, aí está o problema. Quando não sabemos algo, para o cérebro é muito mais fácil inventar uma resposta do que falar, eu não sei ou estou com dúvida. Sem contar as pessoas que mentem para se adaptar ao contexto da pesquisa. Agora vamos conhecer o OQUÊ. Este questionamento representa o que acontece com o voluntário após uma experiência sensorial, seja ela visual, auditiva ou sinestésica. É isto que o neuromarketing faz. Descobrir o que acontece com a biologia dos voluntários. A variação das ondas do EEG e sua dinâmica, a temperatura da pele, alteração do batimento cardíaco, descobrir para o que o voluntário olhou em um estímulo visual pelo eye tracking, a ressonância em uma área cerebral. É isso. Não espere que o neuromarketing e suas ferramentas falem o porquê do OQUÊ aconteceu com o cliente na pesquisa. O OQUÊ representa entre 85% a 95% das nossas decisões. E estamos falando, obviamente, do nosso inconsciente. Neuromarketing mensura a biologia do consumidor. É a mesma situação de um médico. Ele precisa primeiro pedir os exames para ver o que está acontecendo com o seu organismo, para depois chegar a uma conclusão. Bom, este é o ponto crítico. Vários médicos, frente a um mesmo exame, podem chegar a conclusões e tratamentos totalmente diferentes. O questionamento QUEM representa, na essência, quem é você? Qual a sua biologia basal, enfim, o seu código genético, comportamentos e características herdados da nossa herança genética, demonstra o nosso ser mais animal, primitivo e a disposição dos genes. Ter acesso aos dados genéticos dos consumidores, goste ou não goste, é o próximo passo das pesquisas mercadológicas. Rapaz, agora a coisa ficou feia. Se um médico que estudou medicina e entende o OQ e o QUEM pode ter conclusões diferentes, como um gestor, pesquisador ou analista de neuromarketing pode chegar à conclusão correta? Tem muita gente que trabalha com neuromarketing que é formada em administração, marketing, engenharia, tecnologia e até mecânica. São áreas que não são específicas à biologia e à medicina. Calma, macaco véio. Agora vem a explicação da pergunta COMO. COMO INTERPRETAR OS DADOS DAS PESQUISAS CONSCIENTES, QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INCONSCIENTE, NEUROMARKETING? A resposta é simples e fantástica. Através de um conhecimento multidisciplinar, envolvendo profissionais com mentes brilhantes e experientes de diversos segmentos, como pesquisa de mercado, administração, marketing, tecnologia, propaganda, comunicação e assim por diante. A interpretação do porquê, o que e quem ainda serão de responsabilidade dos gestores, das pessoas. Desta forma, o COMO FAZER sempre estará, pelo menos por enquanto, na mão dos estrategistas de mercado, onde acertos e erros fazem parte do jogo. Afinal, de contas, somos humanos. Esta é a real dinâmica do mercado, onde podemos criar estratégias para empresas, onde a imprevisibilidade ainda sempre será o principal fator. As pesquisas tradicionais e de neuromarketing apenas diminuem a chance do erro. Para terminar, é importante levar em consideração a visão do iceberg. 95% das pesquisas realizadas atualmente são as tradicionais, quantitativa e qualitativa, que demandam, em média, 5% a 15% do nosso processo decisório. Porém, apenas 5% dos orçamentos de pesquisas de mercado são destinadas ao neuromarketing, onde se encontra entre 85% a 95% do nosso processo decisório. Paradoxal, no mínimo. Quando o mercado encontrar um equilíbrio nos investimentos entre pesquisa tradicional e de neuromarketing, com certeza, teremos resultados mais animadores em relação à pesquisa e a sua eficácia. Agora, chega de briga entre pesquisa tradicional e pesquisa de neuromarketing, entre agências de propaganda e institutos de pesquisas. E mãos à obra, pois existe um mercado todo inexplorado pedindo ajuda. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto